Letra, letra G de Geni tem, tem um, vai Geni roda, não passa e não para, a roleta da G de Geni vai rodando e não passa, quinhentos vai lá, vai no canel Não, não passa, não passa, não passa, quinhentos vai rodando e não sai, não sai, tá, quinhentos, Painel, que palavra não é? Mas não. Muito difícil. Até. Comprimidas. Mas eu sei que sabe nada? Ela ganhou nove mil e duzentos anos. Deixa eu falar uma coisa. Se não puder, você fala, o diretor fala. Eu queria que a dona Janine ganhasse. Eu, Sidney Oliveira, não posso dobrar o prêmio dela? Eu, dá a diferença? Eu? Ai, meu Deus. E a dona Janine vai ganhar dezoito mil e duzentos anos? Sem você. Toma Janine. Toma Janine. Sidney. 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 E o programa acabou. Pra você que está em casa, tivemos um acontecimento inédito. O Sidney dobrou uma lata pra Janine e a... Da roda Jequiti. Oferecimento. Linha de vitaminas. Sidney Oliveira. Toda hora. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL